Fala minha rapaziada, cheguei com os conteúdos cê lé Eu não sumi por 5 dias, isso foi só uma impressão sua E como de costume, se eu saio por um dia, quando eu volto os caras já implementaram até a skin do pica-pau na story Sempre que cê achar que o tiba tá muito parado, experimenta ficar sem jogar um dia só No outro dia quando cê acordar vai ter 25 vocação nova, mais uns 25 balanceamento que ninguém pediu E o bagulho vai ser louco, mano, confia Tá começando mais o meu box, aquele jeitão que cês tão ligado Com obviamente mais coisas interessantes, já que a gente tá naquela viradinha do ano já Quase chegando o natal aí, né, daquele jeitão E antes de começar, cê já sabe muito bem o que cê tem que fazer, né Cê já vai estampar o logo da Universidade do Texas em cima desse like aí Pra dar aquela fortalecida na firma, se inscrever no canal também, daquele jeitão de sempre E bora pro vídeo Bom, cê deve lembrar que uns meses atrás a Cipsoft anunciou o beta do aplicativo do Tibia Que se chama Tibia Observer E até então tava no beta como teste e tudo mais E hoje a Cipsoft postou no site que o app já teve algumas melhorias Por exemplo Agora mostra se os personagens estão online E se eles estão treinando ou não com algum exercise dummy Também mostra se você já coletou sua recompensa diária E algo que eu achei bem interessante Mostra até se sua estamina já tá full O que é muito bom, né, mano Que cê loga pra ver se acaba interrompendo a estamina de encher ali Pelo menos um pouquinho E agora também dá pra ver a criatura bustada E mais uns iconezinhos bonitinhos ali que a Cip botou Pra deixar o negócio um pouco mais redondinho Lembrando que o beta aberto desse aplicativo não tá rolando Mas bem, pelo menos a Cip tá dando aí uma mexida no aplicativo Pra deixar ele um pouco melhor Espero que não seja outra ideia que eles abandonem 100% de novo Então provavelmente se você tava usando esse aplicativo Deve ter tido uma atualização, alguma coisa assim Com essas novas paradas aí E se você abriu o site hoje Você deve ter percebido que tem uma parada nova lá Além dessa notícia, é claro É que a Cipsoft colocou um contador até o dia do aniversário do Tibia Pra poder criar aquele hype na galera Até o dia do aniversário, então Se você olhar ali, já falta menos de 30 dias Até o suposto grande evento de aniversário Que reza a lenda da Cipsoft Vai ser algo muito grande, né Lembrando que a Cipsoft oficialmente disse Que eles não estavam tão preocupados com o InterUpdate Eles estavam concentrados no evento de aniversário Há quem espere que realmente vai ter grande coisa Mas como eu sempre falo pra vocês O melhor é não esperar nada Mas nada mesmo Mas é interessante porque eu acho que se não me engano É a primeira vez que a Cip coloca um contador no site Mas também não significa que vai ser grande coisa, né Só um contador por enquanto Você acha que a Cip vai dar a volta por cima E fazer algo realmente grande? Ou você acha que não vai mudar nada Só o canal que tá mudando? Comenta aqui embaixo Quero ver a opinião de vocês sobre isso Só mais duas coisinhas antes da gente ler os e-mails É que não esqueça que agora no final do ano Tem aquela double recheada Se eu não me engano acho que é uns 5 dias de double Mas você é aquele tipo de pessoa que não faz nada Só joga tibia Você tá com o prato cheio na mão aí, né É só upar, treinar skill Mas se você for normal Não cancele seus compromissos pra jogar tibia Depende do compromisso também Ela vai começar no dia 23 e acaba lá no dia 27 Então aproveita que não é sempre que tem Uma double de 5 dias, né Normalmente no final do ano Eu sempre faço esses eventos mais compridos aí Pra acabar de vez com o Natal da Família Também vai ter o evento da Winterlight Solstice já junto Mano, o bagulho vai tá louco aí em dezembro Se eu tiver jogando tibia aproveita E por último, devo lembrá-los Que bem possivelmente Mas bem possivelmente mesmo Vai vir uma nova onda de Masban Ou Masdelite No tibia Pô Nalu, como assim? Onde é que você tirou essa informação? Talvez você tenha recebido Alguns players receberam Aquele questionário da Cipsoft Sobre bots Você tinha encontrado o bot? Que tipo de bot você encontrou? Qual o seu favorito? Qual que você usa? A frequência que você vê esses bots? E a gente sabe historicamente Que não muito tempo depois que a Cipsoft pergunta isso Sempre rola uma onda de banimentos E de deletes Eu recebi esse questionário Não é todo mundo que recebe Mas fique sabendo Que existe uma alta chance de isso acontecer Essa é uma metodologia da Cipsoft De eles só banirem bots Quando isso incomoda demais os players Você pode até não acreditar Mas essa é uma informação oficial De um dos membros da Cipsoft E ele mesmo afirmou isso daí Então se muitas pessoas marcarem Que estão sendo incomodadas A tendência é que aconteça de fato essa onda E lembrando também que as verificações de bot Elas são periódicas, tá? Não adianta você não usar bot aí por 2, 3 dias Porque se o período que foi analisado Foi o período que você tava usando Já era E o mesmo vale pra macros e derivadas Por mais que você use aí o software do mouse Você pode tá na reta também Não esqueçam que o Battle Eye atira pra tudo que é lado Então é isso aí Fica ligeiro com o bagulho E o Carlos mandou um e-mail falando o seguinte Meu Deus, tamanho do e-mail Resumidamente aqui Ele falou um pouco sobre a história dele E tudo mais E ele mencionou uma parada Que eu achei muito interessante Que eu nunca tinha percebido na minha vida Talvez você até já tenha percebido Mas eu nunca parei pra ver isso Bom, basicamente ele mandou aqui no e-mail Uma print de ele encontrando e matando O Thorne Firewolf É tudo de normal até aí Mas se vocês olharem bem Dropou uma Fire Sword do bicho Se eu já tenho azar de fazer esse bicho spawnar Imagina encontrar uma Fire Sword como loot Eu até tenho o bichero desse bicho Mas eu nunca parei pra olhar também E como ele colocou aqui na print O negócio dropa até uma Uoi E aquele coraçãozinho de fogo Que eu não sei o nome Acho que é Fury Heart Alguma coisa assim Isso é uma parada tão simples Mas eu nunca tinha percebido Que doideira O Roberto Cacheta mandou um e-mail Falando o seguinte Que depois que teve esse merge aí dos servidores Os NPCs de Rochamu sumiram Cara, pior que realmente eles sumiram mesmo Ele falou que isso aconteceu no servidor de Batabra Mas aconteceu também em Colabra E acredito que praticamente Todo servidor que deu merge E muita gente achou que era um bug Realmente Porque aí os bichos sumiram do nada E eu não tenho certeza dessa informação Mas pelo que falaram Isso é por causa do Gazaragoff Que ele não foi morto ainda Então os NPCs não aparecem Mas assim que matarem o Gazaragoff É a primeira vez E por sinal não é nem o Gazaragoff Que tá na prisão Ele vai aparecer na prisão só depois Depois que ele for morto Volta tudo ao normal Então é uma parada que eu acho bizarra Que a Cipsoft não pensa na hora do merge É que basicamente alguns dos servidores Que deram merge Eles já tinham feito isso Provavelmente a maioria na verdade Eu acho que deveria ter uma condição Se os dois servidores já fizeram isso Não tivesse que fazer de novo Porque não tem muita lógica Mas enfim Quando eu dar merge e reseta tudo Não tem muito o que fazer mesmo Falando em merge Outra parada que eu fiquei de mostrar pra vocês É do evento da Light Better Lembra que eu falei naquele vídeo lá Você só pegava as recompensas Lá perto do Natal Então agora no dia 12 Spawnou o NPC lá O Santa Claus Caso você tenha acendido as 12 tochas É só você falar com ele Falar High Present Yes Você vai ganhar a montaria Mas não esquece de falar de novo Pra você ganhar a recompensa De Natal né Vai que você ganha um balgão da vida Você ficar rico Quita umas dívidas Sucesso Você pode falar com ele Em qualquer cidade Praticamente do time E já pegar a sua montaria Que eu particularmente Acho muito da hora Essa montaria aí E no escuro fica até Acesse uma luzinha Kawaii bem bonitinha E o Silvio Carvalho Mandou me falando o seguinte Comecei a ver os seus vídeos hoje E vi que algumas pessoas Mandam screenshots antigas Aí lembrei de quando jogava time A internet era discada Eu jogava de madrugada E nos fins de semana Um dos poucos sites Que tinha informações Era o tipo BR Aí tirei vários prints De informações dos equipamentos Pra poder olhar Enquanto não estava conectado Na internet Na época tinha dado muito trabalho Porque tinha que ficar editando No pente Pra poder ficar uma imagem só Eram várias imagens recortadas E a época boa era aquela E ainda bem guardei quase tudo Que tinha de time Inclusive essas imagens Espero que possa usá-las em vídeo Pois curti muito O teu trabalho Obrigado a isso Tamo junto E olhando as prints Que ele mandou Isso aqui Confesso que dá uma nostalgia Até que forte Então é uma parada Que eu fiz por muito tempo No time É ficar estudando Lá no site Os equipamentos E vendo onde é que pegava Acredito que vários de vocês Já fizeram isso também E realmente mano Na época não tinha Muita informação sobre isso O que tinha era Basicamente o time BR E no máximo Mais uma meia dúzia de site E era só isso Olhando essas prints Você percebe O quão pouca coisa Tinha no time Nessas épocas antigas Se você olhar ali Na seção de armadura Você vai ver aquela época Em que a Magic Blade Armor Era de fato A arma mais forte do jogo E nada de embeement Ou algo do tipo Era só a Magic Blade Armor E a coragem mesmo Mano como eu tenho Saudade dessa Noble Armor É sério Só que o bagulho é louco Quando até o Zed Do site da nostalgia O anúncio Se liga tinha 6 bot O bagulho 6 bot Mano Tinha nem a Boots Of Otherball Muito louco Bom como vocês muito bem Já sabem Se tiver alguma coisa Interessante pra me mandar Mas se você ache Às vezes que não é interessante Às vezes é Manda primeiro Que tá aqui embaixo No vídeo Que eu vou dar uma analisada E se for de fato Algo que eu posso colocar No vídeo Eu vou colocar Pode ser Valeu todo mundo Que mandou os e-mails Se não deixaram um like Deixa um like pra nós Se inscreve Que é o canal Também daquele jeito Então diz sempre Se precisar Compartir Bia Coins Usa o meu link Do Rei dos Coins Com o cupom NALUX Vocês ganham um descontinho Não esquece de beber Que beber É muito importante É isso aí Valeu, valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau